Continuando a nossa série Cabo é tudo igual, será que essa regra se aplica aos cabos de rede? Existem características a serem verificadas? Eu posso usar estes cabos em instalações elétricas? Quer saber a resposta? Então se liga! Certamente você já deve ter ouvido alguém mencionar que cabos UTP, os populares cabos de rede, são todos iguais, tendo diferença apenas na categoria, como 5e e 6, por exemplo. E certamente também você já viu estes cabos sendo usados para alimentação elétrica de equipamentos como interfone, centrais de fechadura e etc, em 127 e 220 volts. Mas será que isso é seguro? Vamos começar respondendo a pergunta sobre os cabos UTP serem iguais, exceto na categoria. Não, os cabos UTP não se diferenciam apenas pela categoria. Dentre uma série de diferenças, deve ser observada uma característica que está diretamente relacionada com a segurança, a classificação de flamabilidade da capa do cabo, ou seja, quanto de chama e fumaça cada modelo pode propagar. Flamabilidade de cabo usado no Brasil, por questões de cultura, pode ser classificada em 4 tipos, CMX, CM, CMR e LSZH, sendo o CMX e o CM os mais comuns. CMX é uma classificação com uso restrito, que requer algum tipo de proteção contra a propagação de chama, gases tóxicos e fumaça, ou seja, aplicada em uma tubulação metálica sem fluxo de ar forçado ou concentração de cabos. Vale ressaltar que os testes desse tipo de capa devem seguir o padrão UL 1581. O cabo de classificação CM é recomendado para uso em geral, com pouca proteção contra incêndio, instalado em tubulações de grande quantidade de cabos e sem fluxo de ar forçado em um mesmo ambiente. E o teste, nesse caso, segue o padrão UL 1685. De acordo com a NBR 14705, de 2001, os cabos categorias 5E e 6, classificados como CM, atendem aos requisitos definidos por norma para cabeamento estruturado e cabeamento horizontal. E o CMX é restrito a condições específicas de instalação. Então, já vimos que existem muitas diferenças. Mas e com relação a ser usado em instalações elétricas? O que acontece se houver um curto-circuito ou sobrecarga de grande intensidade? Será que o cabo UTP suportaria? Será que ele produz e propaga chama? Vamos ver tudo isso na prática? Vamos fazer um comparativo, então, entre os cabos UTP CM e CMX. Esse aqui, a isolação é tipo CM. Então, conforme falamos na nossa teoria, seria mais resistente à chama. Ele não propagaria chama. E estamos colocando na nossa máquina de corrente, pois vamos aproveitar para fazer dois testes. Não só com relação à chama, mas também com relação à utilização de cabos UTP em instalações elétricas. Estamos fazendo circular uma alta corrente nele, porém a tensão aqui é muito baixa. Vamos ver o comportamento desse cabo depois de um certo tempo. Depois de alguns segundos, muita fumaça, destruição total da parte isolante do cabo. Conseguimos ver alguma das partes condutoras já incandescente, mas não houve chama. Então, neste caso, está comprovado que a isolação tipo CM é muito eficaz para esse tipo de situação. Porém, fica evidente aqui que não é um cabo indicado para instalações elétricas. Por exemplo, se eu tivesse um curto circuito e um disjuntor não conseguisse proteger, a gente sabe muito bem integral de joule, o disjuntor precisa impedir a passagem de uma certa energia, sem destruir o meu cabo. Então, eu poderia ter a atuação do disjuntor, mas até que ele atuasse, poderia ter a destruição do cabo, como nós estamos vendo nas imagens. Agora, vamos testar da mesma maneira um cabo UTP com a isolação tipo CMX, que é aquela que não seria indicada para todos os locais. Conforme falamos na teoria, eu teria que utilizar em locais onde eu não tivesse a possibilidade de incêndios, por exemplo. Vamos ver se depois de um certo tempo, com uma corrente excessiva, teremos chama na parte isolante desse tipo de condutor. Passado algum tempo, temos a produção de chama, ela ia se propagar aqui durante toda essa parte isolante. Então, está comprovado que o CMX tem um comportamento completamente diferente do mesmo cabo com isolação CM. E aqui a gente aproveita para fazer mais um alerta. Quando fizemos um vídeo falando sobre não utilizar cabos de rede junto com cabos elétricos, muitas pessoas vieram com aquela famosa frase, eu faço isso há muito tempo e não existe nenhum tipo de problema. Nunca tive interferência. A interferência foi um dos motivos mencionados por nós. Esse aqui seria outro. Se eu tivesse, por exemplo, um cabo CMX e qualquer falha na parte elétrica, por mais que os meus cabos da parte elétrica não fossem propagantes à chama, eu poderia ter sérios problemas pela proximidade de um cabo UTP com isolação CMX na mesma tubulação. Vamos a mais um comparativo entre o cabo UTP CMX e o CM. À minha esquerda eu tenho o CMX, vou aplicar nele agora com uma sarí, com uma chama, depois de um certo tempo. Vamos ver se essa chama vai permanecer no cabo e vai também se propagar por ele. Vou deixar algum tempo. Podemos ver que ela já está aumentando. Agora vamos ver se ela vai continuar e propagar por todo esse cabo. Passado algum tempo, nós já podemos ver que a chama vai continuar. Ela continuou e continua propagando por todo o cabo. Agora eu vou fazer o mesmo processo no meu condutor da direita, que é o CM. Vamos ver se eu vou ter o mesmo tipo de fenômeno que eu estou tendo no lado esquerdo. Ou seja, a chama vai continuar se propagando por toda a isolação do cabo. Pode ver que por mais que eu insista, eu não vou conseguir ter o mesmo efeito que eu tive no condutor CMX. Mostramos que além de não serem todos iguais, os cabos UTP jamais devem ser usados em instalações elétricas. No próximo vídeo, vamos falar sobre os cabos desvitolados, para tentar mostrar se dentro de uma mesma função, ou seja, instalações elétricas, cabo é tudo igual. Até a próxima.